Há menos de duas semanas para o primeiro turno das eleições municipais de 2024, o cartório de Varginha dá continuidade aos preparativos finais para o dia da votação. Uma das ações mais importantes é o teste das urnas eletrônicas que serão usadas para o registro dos votos. Tudo precisa estar pronto, com muita antecedência, para garantir segurança e tranquilidade aos servidores e voluntários que trabalham nas eleições. As urnas já estão em Varginha. Todas passam por revisão e inserção de dados para as eleições municipais 2024. As urnas chegaram, nós fizemos o aceite dessas urnas, verificamos, fizemos os testes para ver se elas estão funcionando. E agora, a partir de domingo, nós começamos já a gerar as mídias e já dar carga oficial nessas urnas. Ou seja, a gente já vai começar, a partir de domingo, preparar essas urnas com os dados oficiais de candidatos e de eleitores para que essas urnas, no dia da eleição, possam estar na sessão eleitoral para o eleitor votar. O voto é obrigatório, sendo facultativo em casos específicos previstos na legislação, como explica o chefe do cartório de Varginha. Caso esteja longe do seu cartório eleitoral, você pode justificar através do e-título. O voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos. Abaixo dessa idade ele é facultativo e acima dos 70 é facultativo. Agora, tem muitos jovens que tirou o título ainda com 15 anos, porque pode tirar o título com 15 anos, mas ele só vai votar se ele tiver 16 anos até a data da eleição. Então, mesmo que a pessoa tenha o título de eleitor, mas se ela não tiver ainda 16 anos na data da eleição, ela não consegue votar, porque isso é constitucional. Quanto à justificativa, no dia da votação, a pessoa pode procurar qualquer sessão eleitoral, ela vai ter lá o seu formulário que ela pode preencher. Agora, a gente recomenda que a pessoa baixe o e-título, que é um aplicativo da Justiça Eleitoral, que ela consegue baixar em qualquer loja de vendas de aplicativos. E ele baixando esse e-título, no dia da votação, se ela estiver fora do seu município, através do georreferenciamento do próprio aplicativo, ele consegue detectar que a pessoa está fora do município e ali ela justifica pelo celular, não precisa de comparecer em sessão eleitoral nenhuma. O aplicativo, o e-título, ele vale como documento de identidade, caso a pessoa já possua biometria. Então, no dia de votar, por exemplo, se ela já tiver a sua foto no aplicativo, ela pode levar só o celular com o aplicativo e-título e ela consegue votar. Se não tiver feita a biometria ainda, ela consegue baixar do mesmo jeito, mas fica valendo como se fosse aquela via impressa do título de eleitor, que ela tem que levar a via impressa, ela leva o aplicativo, mas aí tem que levar um documento de identidade com foto também para poder votar. Irregularidades de campanha podem ser denunciadas através do aplicativo Pardal. O chefe do cartório destaca também que boca de urna é crime. A propaganda que estiver irregular pode ser denunciada através de um aplicativo chamado Pardal, também da Justiça Eleitoral. Ela entrando no site do TRE, ela consegue ver como funciona esse aplicativo. Baixando esse aplicativo, a pessoa faz a denúncia por lá, tem que colocar a comprovação e isso vai chegar para a gente nos nossos sistemas aqui e a gente vai fazer a aprovação. E no dia da votação, né, gente, é proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral. Inclusive, mesmo na internet, os impulsionamentos estão liberados até o dia 4 de outubro. Passou dessa data, não pode mais impulsionar. Então, assim, tem algumas regras que é bom que o candidato fique atento, porque multa quanto à propaganda irregular pode ser bem cara. Vai de 3 até 30 mil reais. O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. O segundo turno no dia 26 de outubro, mas apenas nos municípios com mais de 200 mil eleitores, onde houver a necessidade de uma segunda votação. O segundo turno no dia 26 de outubro.